O Soldado O Soldado Mas cá dentro o pensamento Corre mais alto o vento Voando para a nossa mãe E se eu morrer na batalha Só quero ter portalha Da bandeira nacional E na campa de soldado Só quero um nome gravado O nome de Portugal Soldados da nossa terra São voluntários da guerra Que vão bater-se de brilho Raça de fogo e de glória Escreveu a nossa história Nos mundos que descobrimos Por isso a pátria distante Brilha em nós a cada instante Como a luz de uma canteia Que arde de noite e de dia No altar da Virgem Maria Na igreja da nossa aldeia Rastejamos como sapos Com as pardas enfarrados Pela terra de ninguém Mas cá dentro o pensamento Corre mais alto que o vento Voando para a nossa mãe E se eu morrer na batalha Só quero ter portalha Só quero ter portalha De bandeira nacional E na campa de soldado Só quero um nome gravado O nome de Portugal E na campa de soldado Só quero um nome gravado O nome de Portugal